A armadilha pega togados de surpresa e os deixa sem saída. Muitas pessoas acreditando que o Elon Musk tinha andado pra trás, tinha desistido, tudo isso acontecendo, até o dia de ontem. Ontem, aqui nos Estados Unidos, saiu na grande mídia. Pessoal, nos Estados Unidos, a grande mídia falando do ditador brasileiro. Aquilo que a grande mídia brasileira não fala, está sendo falado aqui nos Estados Unidos. Então, é uma bomba. Então, a gente repara que ele realmente caiu numa armadilha. E, nesse momento, eles estão em desespero total, porque como é que ele vai sair dessa? Se o Trump ganha, o Elon Musk é braço direito do presidente Donald Trump. E sendo braço direito, sabendo que ele roubou dinheiro da empresa do Elon Musk, o que vai acontecer com esses togados e seus amigos. Lembrando a você que ontem também saiu nos Estados Unidos mais leis. Eles estão criando mais leis, tentando criar mais leis, que vão aí fazer com que os ditadores no Brasil não consigam mais ter poder. O negócio está pegando feio. Galera, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos, principalmente para aquele amigo seu que está meio sem fé, sem esperança. Joga esse vídeo para ele, porque é um vídeo rápido e objetivo. Olha só, através da inteligência artificial, eu fiz essa tradução para ajudar a vocês. E se você quiser ajudar a gente com as traduções da inteligência artificial, aqui você pode dar um valeu. R$2, R$5, R$10, R$100, o que você puder. Eu vou responder a todo mundo, tá bom? Aqui tem um valeu, porque você ajuda a gente a fazer essa tradução artificial que eu fiz aqui agora. A maioria das pessoas bota a legenda, mas o problema é o seguinte, é que às vezes você não consegue ler com a legenda, porque é muito pequenininho, né? Você está vendo no celular, e aqui eu faço a tradução. Custa, mas eu acho que vale a pena. Se você acha que a tradução vale a pena, vai no comentário, diz para mim se vale a pena essa tradução. Vamos lá. Certeza que muitos de vocês assistiram. Agora vamos assistir com a tradução. Olha isso. O aplicativo de mídia social X será interrompido no Brasil devido ao bloqueio de acesso aos cidadãos. O aplicativo de mídia social X será interrompido no Brasil devido ao bloqueio de acesso aos cidadãos. O comissário da FCC, Brandon Carr, expressou preocupações sobre como essa proibição ameaça a liberdade de expressão. Obrigado, comissário, por sua presença. Agora, você escreveu uma carta no dia 5 de setembro para o chefe de Anatol. Ele é, eu acho, meio que o seu equivalente no Brasil. Eles estão aplicando uma decisão desse cara, o juiz Alexandre de Moraes, para censurar o X. É, em essência, uma censura direcionada ao X. Mesmo que essa censura viole a própria Constituição do Brasil, a justiça constitucional que o ministro Moraes deve defender sempre, a verdadeira questão, não é o chefe Anatol, mas a justiça Morriles? Você está totalmente certo. A Anatol está impondo isso, e eles são meus contrapartes regulatórios lá. O local ideal para se manifestar era diretamente com eles. História preocupante com muitos elementos envolvidos. Aumento na censura global é evidente, e realmente faz parte desse fenômeno que estamos observando. Mas também é uma preocupação real para fazer negócios no Brasil. Bill Ekman, um líder empresarial do CID, questionou se a decisão pode tornar o Brasil não investível. Acho que ele está certo, porque não só foram atrás do X em violação da própria Constituição do Brasil, na minha opinião, mas também foram atrás da Starlink, que é uma empresa separada com acionistas diferentes, e congelaram seus ativos. Isso é um movimento muito preocupante, sim. Negócios no Brasil, fique atento. Foi uma medida punitiva. Isso é claro. Não estava relacionado à violação. A ordem, segundo você, viola o devido processo legal. Como isso faz? Sim. Antes dessa decisão, eles estavam emitindo uma série de ordens secretas direcionando X e outras empresas de mídia social a censurar os opositores políticos no governo. Então, os senadores e representantes brasileiros que estavam na oposição ao governo atual do Brasil, a administração Lula. E só quando o X disse, olha, não vamos fazer isso em segredo. Ações punitivas já foram iniciadas. E se você olhar a decisão judicial subjacente, ela menciona em 13 ou 14 lugares diferentes a administração Bolsonaro? Aqui você vê, pessoal, isso aqui é grande mídia, tá? E ele, esse cara, ele é o chefe, equivalente ao chefe da Anatel no Brasil, como você pode ver. E aqui eles botam as informações, olha só que informação interessante, tá vendo aqui, ó? São 9 mil por dia, que é as fines, né? As multas. Eles botam aqui, ó, mais informação. Olha só o que eles botam aqui, ó. Que é 21 milhões, né? De usuários foram banidos. Quer dizer, o sexto maior mercado do X no mundo. Então você vê que, o que eles estão falando? Que aqui as empresas americanas não poderão mais negociar com o Brasil. porque as pessoas estão com medo de negociar com o Brasil. Imagina isso para os togados e os amigos dos togados. Por isso que você vê agora, a Rede Globo começa a falar agora dessa situação. Você vê Estadão, começa a falar dessa situação. Então o negócio está ficando feio cada vez mais. Pessoal, entenda. Nós precisamos subir uma escada. Pense que o impeachment do Moraes está lá em cima do telhado. Então você precisa chegar lá em cima do telhado. É um degrau de cada vez. Então essas coisas que acontecem nos Estados Unidos é muito bom. Imagina, eles estão falando aqui na grande mídia americana o que na mídia brasileira não é falado. Então Deus abençoe todos vocês. Tenha um dia maravilhoso. Se você gostou desse vídeo curto e objetivo, vá no comentário, diz para mim se você gosta, que farei mais vídeos assim curto e objetivos para você poder compartilhar com seus amigos. Tá bom? Tchau, tchau. Vejo vocês no próximo vídeo.